Hoje faremos um webbullying com as pessoas da plateia. Não pode ser menor de 18 anos, por causa de um negócio chamado processo, né? De um cara chamado advogado, parece o nome. Não pode participar... advogado. Se quiser vir, vem. Ó, eu não conheço eles, eu combinei alguma coisa com vocês. Por exemplo, essa resposta podia ter sido combinada e ninguém saberia. Qual é o seu nome? Giovana. Você faz o que da vida, Giovana? Faço medicina. Você faz medicina. Qual a especialidade? Gastrocirurgia. Gastrocirurgia, que é a galera que beida. É isso, né? Você escolheu isso da sua vida? Você teida muito? Vem pra Juliana. É isso que você escolheu. Nome? Lívia. Lívia, faz o que da vida, Lívia? Eu trabalho numa consultoria de recrutamento. Recrutamento do quê? De executivos. Quando a pessoa começa a enrolar muito, é tráfico. Alguma coisa... Não, eu trabalho de venda, de... Você tem ex-namorado? Tenho. Tem. E por que terminou? Porque eu levei o pé na bunda. Bacana. Pelo visto, tá aí ainda. Bom, é... O que é o seu nome? Stephanie. Stephanie, você tá muito brava. Não, eu tô divas. Você tá o quê? Tô divas. Você tá... Temos um novo bordão no Brasil. Estou divas. Vai pro inferno. Nome? Samira. Samira, faz o que da vida? Samira. Eu trabalho numa multinacional na área de equipamentos médicos. É um chupa pra todo mundo aqui, né? Eu trabalho numa multinacional e sou muito rico. Um grande abraço. Salve, se que puder. Qual o seu nome? Se que puder. André. André faz o que da vida? Cara, eu sou formado em publicidade e hoje em dia eu faço vídeo pro YouTube. Quantos inscritos você tem no seu canal? Eu fiz um ano esse mês. Pô, achei que você era mais velho. Porque você tem barba, né? Porém, eu tenho 77 inscritos. Nome? Peraí, vou dar um tempinho pra você. Tá certo. Daqui é maconha. Na hora a gente vê. Clara já tá... Sua mãe tá falando... Meu filho tá totalmente... Olha isso, mano. É Matheus. Nem falei seu nome. O cara do nada é Matheus. Do nada. O cara tá loucaço. Nome? Rafael. Rafael. Rafael, você faz o que da vida? Eu tenho uma empresa de... Faz manutenção pra indústria gráfica e papel celulose. Desculpa ter dormido aí, galera. Foi mal, galera. Você namora casado? Eu namoro. Nossa, velho! O cara não tem ânimo pra nada, velho! Esse cara é um universo paralelo desse daqui. Olha lá, Valo! Cara, dá um abraço um no outro pra passar uma energia. Olha lá. Pronto. Agora eu quero ver como é que você tá. Bom, vocês já entenderam o perfil. Através dos aplausos de vocês, vamos definir quem vai ganhar. Ok? Palmas pra médica! A bosta de palma. Palmas pra perna, bunda! Palmas pra Dibas! Dibas não... Nossa. Dibas, você podia namorar ele, porque é muito. Palmas pra mãe da Sara! Palmas pro youtuber fracassado! Não, até nisso. Palmas pro... Tô puto! Palmas pro maconha! Quero maconha! Abre aí teu Facebook. É sério? Não. Ele falou, é sério? Como é que ele é suíço? E eu não falei com ele até agora. Ele tava... Cara da Suíça. Ela não é linda? Tem que puxar sim ao demônio. O que que fazia? Você só tem criança, mano? Não, essa daí é a tia da minha ex que me esfaqueou. Pera aí! A sua ex te esfaqueou? Verdade, ó. Mostra, por favor. Perto do coração. E outra aqui, ó. Embaixo aqui. Me esfaque. Qual o nome da sua ex? Ela me bloqueou, eu não acho. Vamos ver. Super facas. Vamos ver de quanto é a sua ex. Solange, é ela? Não. Vamos lá, mas já vamos deixar ela tendo. Olha aqui, mina. É minha tia, mano. É sua tia? É verdade. Olha aqui, tia. Vi que você curte o super facas. Tá trocando ideia com a minha ex mina? Antes de me apagar, eu te apago. Ela é da Universal, tio. Mas dá merda. Bazuca. Você tem que se proteger, velho. Curtir. Pronto. Você precisa de armas de fogo. Essa mina pode voltar, velho. Botafogo. Qual o nome da sua ex? Não dá pra encontrar ela aqui, não? Isabela. Só você entrar pelo seu. Olha aqui, Isabela. Tô com granada. E bazuca. Próxima vez que você fumar tóxico, a fia melhora essa p***a. Faca de serrinha. Ah, mano, na boa. Ela te esfaqueou com faca de passar requeijão? É isso mesmo? O que é seu amigo aqui? Um amigo seu do... Não posso falar do peito, porque você quase perdeu ele. Mas, é... Juliano? É. Deu merda, mano. Isabela voltou. O c***o vai xingar eu, mano. Ele vai falar, porque ele voltou com a mina, tá loucão, tio? Eu, em um minuto, já tô pensando em vários motivos pra te esfaquear, mano. Imagina... Juliano, Juliano. Meu Deus, p***a. Juliano respondeu. Isabela, a faqueira. Voltou. Me encontrou. E ela tá afiada. Posso dormir na sua casa hoje? Não, eu moro no Paraná, eu. Tô no Paraná. Não, eu tô em São Paulo. Mas, eu tô fingindo. É tipo ficção. Voltou como assim? Ela apareceu na porta de casa e falou, falta mais um furo. E aí, eu saí correndo, mano. Peguei um ônibus, tô no Paraná. Tá... Cê tá tirando. Não tô, mano. Isabela chegou com as facas no dente. Vou até mandar um emoji pra dar uma animada. Mandar um do gatinho pra ele ficar, ó... Do bolo. Pronto. Tá chapado, maluco? Ha, ha, ha. Tô. Top. Foi. Top. Mas, ao mesmo tempo, tô me cagando de medo. Porque a mina tá chegando e dei seu endereço. É sério. Vamos ter que sair junto. Pô, minha barriga tá doendo, para. Normal, você tomar uma facada, né? Vamos ver. A Pucarana, onde cê mora? Pé de Londrina, lá. É onde essa mina tá? É onde que eu moro. Procura-se meu mamilo. Perdi meu mamilo numa discussão de casal. Preciso dele urgente. Tratar comigo ou com Isabela. Não, eu falei não. Não, mas... A esposa do Alain vai me matar, eu, velho. Maluco, mas cê... Eu tô com medo de morrer, velho, com essas brincadeiras. Quem é, Emerson? Ah, é... Pesquisa aí, ó. Cadê o Emerson, mano? É só pesquisar. Oi, Emerson. Daê o man. Daê o mano. Tá. Ele conhece a Isabela também? Conhece. Maluco, adivinha quem voltou com a faca no dente. Juliano, manda lá. Em frente a 85 fundos, fala pra entrar que o cachorro não morde. Tá te dando mesmo. Meu medo... Nossa, que susto. Eu achei que era a mina da faca. Meu medo é você morder. Deixa aqui o cara, Emerson... Quem? Isabela perfuradora. Vamos ver suas fotos. A gente vai encontrar essa faqueadora. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá aqui, tá aqui. Essa daqui. Ah, achei. Saudades, Isabela. E vai ser essa foto. Antes de mais nada, cadê o maluco do YouTube? Pessoal, vamos divulgar o canal do meu amigo que é... É pior do que uma facada. Fizeram um gif. Vamos lá. Ai, meu pai. Ih, tá lerdo nossa internet, hein? Sabe o que que tá lerdo? Que a internet caro custa uma facada. Senhoras e senhores, palmas aqui. Valeu, Matheus. Obrigado, viu? Obrigado, sim. E lembrando que a gente tá aqui toda terça-feira no teatro... Teatro das Artes. Eu não esqueci o nome já. Pessoal, muito obrigado. Lembrando que estamos aqui terças-feiras agora, novo horário aqui no Teatro das Artes, no Chapéu Dourado. Se você quiser saber quando tiver o próximo Web Bullying, www.perdenamigos.com.br Venha conferir.